Se alguma vez te fiz sozinho Se alguma vez te fiz sozinho Esqueças de poderos no teu caminho Acho que este elemento vai virar Nisso pode-se acreditar Tu tens o teu lugar do céu Tu tens o teu lugar do céu O meu lugar já está guardado lá em cima nos seus Ao lado do A.V. do P.N. de Deus Ao lado dos meus liga-se que foram